Aloha, canto da serra Tô levando aquele pato mais da chaze Tens a criatura apazida E os meus olhos já viam Tens a cota mais pura Tens a cota mais pura E hoje é só cereja, batata Só tem os seus sapos e os seus olhos E tem os seus olhos E tem os seus olhos Só tem os seus olhos Só tem os seus olhos E as minhas não podem Para dele Só tem os seus olhos Só tem os seus olhos E tem os seus olhos E abençoe Adoreço seu corpo divino Vem pela luz do destino Por que não viestes Tenho o ciúme do sol Por no ar e no mar E eu tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Da roupa Ei, meu querido Começou a filosofia Ai, meu querido Rompinha, as suas mãos E mesmo tem estatal Rompinha, as suas mãos Serra enquanto a serra Bota a cabeça no chão Bebe, bebe Eu louco por ti Que amei do seu medo Adoro esse seu corpo divino E me treina o olho do destino Vem pela luz do destino Por que não viestes Tenho o ciúme do sol Por no ar e no mar E eu tenho ciúmes Amém, amém, amém A roupa e o anjo